E aí clanchadão aqui de novo, hoje a gente tá vindo com Among Us Jogo pra PC e celular No PC é pago, mas no celular é grátis A gente vai jogar um pouquinho, tá todo mundo jogando e pediram pra gente jogar Eu ando meio sumido, tive problemas técnicos, tomara que esse vídeo saia Vamos lá? Vamos encontrar aqui uma partida pública qualquer Chegaram aqui a partida do Xandão, olha só que beleza Será que é o Xandão mesmo? Dos bíceps? O último herói da terra Bom, esse jogo funciona assim É uma nave com nove tripulantes mais você Não, é uma nave com dez pessoas Nove são tripulantes e um é um assassino Às vezes são dois assassinos Os tripulantes tem que praticar ações pra nave decolar E o assassino tem que praticar ações pra nave não decolar Aqui incluem assassinar a tripulação Já Já atrapalharam aqui o esquema Nove, sete, oito, cinco, dois Arrumamos, fizemos uma das nossas tarefas de tripulante E agora encontraram o corpo Estava eu E mais dois Na administração Vamos te vingar, assassinaram o Xandão? Não O Xandão está aqui Eu admito, sou eu Será? Vamos voltar no Xandão Ele parece honesto O assassino é honesto Daí o diálogo tem que conversar Tentar convencer as pessoas Que você não é um assassino Ou que você é um tripulante Se você for suspeito O Xandão se culpou sendo inogênico Oh no Jogamos o Xandão no esporte Por que que ele fez isso? Por que que ele fez isso? Vamos limpar o oxigênio Vamos pra cá Olha lá Pera, 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 pera Pera, pera, pera É você, laranja Eu não prestei atenção nas cores Deve ser oito Eu não lembro Eu não lembro Botei no verde Jogou o marrom Coitado do marrom O assassino está trabalhando rápido Eu acho que é o vermelho chamado killer A gente não consegue fazer as tarefas Com certeza o assassino vai vencer Esta partida Depois de algumas jogadas Se memoriza fácil Vamos lá Laranja Que tal laranja Eu não estou Morava comigo Matei um cara Coitado Matei um inocente Eu não consigo fazer nenhuma tarefa Vamos lá tentar fazer mais uma tarefa Tem alguns amigos que estão bravos Supermgiant E agora? Vermelho Eu também estava suspeito do vermelho Era o vermelho Vermelho saiu ganhando Foi sofrido De novo Vamos jogar de novo Inicia-se mais uma partida É possível customizar este personagem Eu não estou com a minha cor favorita Que é a laranja As cores do canal Colocar outras roupas Eu vou me disfarçar De um homem da lei Ponto Assim ninguém vai suspeitar de mim Se eu for o impostor Estão começando o jogo Ah Aí ó Vai esperar um pouquinho Que enche o servidor Não precisa dar start Antecipadamente Não estou com sorte A gente só está jogando de crewmate Muitas tarefas para fazer Primeira tarefa feita Mad Bay Vou fazer essa aqui Que é meio facinho Hum Estou achando que eu vou Será que é o GAR Não parece ser o GAR Laranja Entrou e saiu Sem fazer nada Pode ser Vamos lá nos escudos Mas antes Temos que resolver O problema de oxigênio Hum Será que é essa agulha 9,8 6,3 Resolvido Resolvido Vamos para os escudos Muitas tarefas Vamos arrumar alguns fios Sendo elétrico Arrumar os fios Tentando fazer o mais rápido possível O azul e o amarelo Estão muito alinhados O azul e o amarelo Estão muito alinhados Amarelo Acredito na Nairinha Dessa vez eu prestei atenção nas cores Vamos botar aqui Boca mole O amarelo O amarelo jogou um jogo muito perigoso Só que se não for o amarelo Aí Sucesso Muito bom Vamos lá Aí é finalmente Uma partida de impostor Vamos com um companheiro Aí Lula Aqui é o próximo lugar Que eles vão vir Então Talvez o melhor lugar Para assassinar alguém Vejo aqui no cantinho Será que eu matei o cara na frente do outro E eu não vi Oi Ele te matou na minha frente Pode ser o Ciano que matou o reportor Não é o preto não Pode ser o Ciano Vamos ver se deu certo A nossa Alcatrua Eu não sei Eu não consegui convencer Consegui 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 me convencer A matar o cara que denunciou E com isso O corpo De que eu assassinei Some Agora eu tenho Um pouquinho de tempo Aqui Sabotar as comunicações O Lula O Lula já está aqui Arrumando O Lula já está aqui Arrumando O povo O povo deve estar lá do outro lado Devem estar todos andando mais ou menos juntos Aê Matamos todo mundo Boa companheira A Asiana ficou muito brava Bom pessoal Eu vou encerrar por aqui Eu vou encerrar por aqui Foi muito bom Se for eleito Tem vaga no minicel É muito bom É isso aí pessoal A gente jogou um pouquinho de Among Us Se vocês gostaram Desta brincadeira Deixa o like Se inscreva no canal Dá uma olhadinha Nos nossos vídeos A gente joga jogos indie Metroidvania Recomendações Como essa Também é um jogo indie Se eu não me engano É claro que é um jogo indie Dá uma olhada Dá uma olhada Esses gráficos Só pode ser um jogo indie Deixa um comentário Pra gente A gente gosta De estar lendo E respondendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva a amizade Tchau